Novos projetos foram qualificados no programa de parcerias de investimentos do governo federal. A decisão foi tomada durante a última reunião do ano do Conselho do PPI, que escolhe os projetos que passam a ser prioridade. A reunião contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro e ministros. Entre os projetos que passam a fazer parte da carteira do programa de parceria de investimentos, ou seja, que passam a ser prioridade no governo, estão o arrendamento do terminal de granéis líquidos no Porto de Santos. O governo também deve incluir o leilão de radiofrequência de quinta geração, que deve ser realizado no segundo semestre de 2020. Foi a última reunião do ano do Conselho do PPI. A secretária especial, Marta Selyer, fez um balanço dos avanços das ações neste ano. Em 2019, R$ 442 bilhões de reais de investimentos e R$ 90,7 bilhões de reais de outorga, em função dos 35 leilões que já aconteceram em 2019. Temos mais dois por vir, então temos expectativas de mais R$ 4,5 bilhões com as linhas de transmissão, de investimento, mais na casa dos R$ 6 bilhões da renovação da Malha Paulista. Então, a gente ainda fecha o ano, se tudo der certo, com mais R$ 10 bilhões de investimentos previstos.